Bem-vindo ao canal Padawan Play, que ele fala com vocês, é o Padawan e galera, vou mostrar pra vocês aqui o desafio dos 14 dias de verão, esse aqui ó, quer ver? Pera aí, dança em diferentes festas na praia, já completei um aqui sem querer, mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde é, então agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês todos agora na sequência, beleza? Todos os 6 locais, vou mostrar o primeiro, que eu já dancei, vou mostrar todos os 6, beleza? Me acompanha aqui nesse desafio e vou dar também a coordenada, vamos nessa, vamos jogar aqui no Equipe Tumulto, que eu acho que vai ser mais fácil conseguir completar essa missão no Equipe Tumulto, não, vamos jogar no Esquadrão, vai ser mais fácil. Vamos jogar no Equipe Tumulto, que vai ser mais fácil, vamos lá. Então esse aqui é o seguinte, ó, dança em diferentes festas na praia, dancei nessa aqui, essa é a minha primeira, show de bola, fica bem aqui no 40 F10, beleza? Só uma dica pra galera, antes de você começar a fazer essas missões aqui, veja o vídeo até o final, porque você pode querer começar de baixo pra cima do que, como eu fiz, de cima pra baixo. É que depende de onde o seu ônibus vai partir, entendeu? Dá uma olhada primeiro no vídeo até o final, depois você decide quando você quer começar, foi só uma dica. Muito bem, tamo voando aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, o local número 2, tá? O local número 2, quer dizer, eu escolhi mostrar como se o local número 2, mas você pode cair em qualquer situação. Primeiro você já vira, vamos aqui no 12, ó, fica aqui no Lago do Saque aqui, ó, bem ali naquele cantinho ali, ó. Fica bem aqui no quadrante, se eu não me engano, D4 ou D3, é D4 ali, bem naquele cantinho ali, vamos lá, vamos cá ali, ó. Olha aí, tá rolando uma pequena, deixa eu ver se tá, ali, ali, tá rolando, tem um caminhão de sorvete ali, tá vendo? Olha, tem umas cadeirinhas, esticadeiras ali, ó, vamos cair aqui, opa, é aqui mesmo, a festinha, a festinha rolando, a gente gosta assim, a festinha, a festinha rolando. Vamos dançar aqui, colocar a missão. Ó, entediante, esse aqui é o ponto número 2, foi bem tranquilo, bom, 2 pra mim, né? Vocês tem que ver o vídeo todo pra vocês perceberem o que vocês querem fazer. Vamos pro número 3 agora. É, estamos aqui nos dirigindo para o ponto número 3, fica bem ali, ó, ali, as cadeirinhas ali, vai vir aqui, deixa eu ver. É aqui mesmo, número 3, dançar aqui, ó. Show de bola, só dançar aqui, né? Dá uma dançadinha, dançadinha de live aqui, ó. Deixa eu tocar o trombone, aí, fica na coordenada aqui, ó. D de E, 6, fica na coordenada E6 aqui, ó. E6, beleza? Show de bola, vamos pra quarta coordenada agora. Bom, estamos chegando aqui, galera. Na cratera empoeirada, tem mais um lugar que a gente vai dançar aqui, ó. Ali, tem uma festinha ali, ali, aqui é a festinha aqui, é a festinha. Olha que beleza, vamos usar aqui a nossa plancha de surf aqui, que é nova aqui também. Festinha aqui, ó. Vamos dar uma reverência. Aí, esse foi o nosso quarto local das festinhas em Rabeira da Praia. Apesar que você pôr na praia, mas tudo bem, né? Show de bola, vamos para o nosso quinto local. Galera, estamos indo aqui para a nossa quinta localização. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui antes da... Ali, ali. Quinta localização das festinhas em Rabeira da Praia. Opa, vamos chegar aqui, vamos dar aquela dançadinha. Show de bola aqui, ó. Dançadinha, dançadinha. Malabarista placa. Uou, show de bola. Fica aqui, ó. Desse quadrante aqui, ó. Vou marcar aqui pra vocês. Fica no quadrante H8. H8, beleza? Agora vamos para a sexta localização. Vamos para a sexta, vamos lá. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora onde é que está a sexta posição. Vocês podem fazer a inversão invertida, né? Posição invertida. Tá aqui no H9. Vocês podem fazer uma posição invertida. Eu tô fazendo como eu consegui aqui, na ordem que eu queria fazer aqui. Porque eu caí lá em cima, né? Então, eu vim descendo. Então, mas se você cair aqui embaixo, você pode ir subindo. É só você, só tem que ver o vídeo todo, né? Se você chegou até aqui antes de fazer qualquer missão, você vai subindo. Se você cair aqui, senão você vai... É assim. Não tem muito jeito. O ruim de cair aqui assim é porque você tem que cair com a galera, né? Então, é meio mais complicado. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Festinha aqui. Vamos lá, festinha na praia. Eu só quero dançar. Eu só quero dançar. Fazer a dancinha. Fazer a dancinha aqui, ó. Dancinha. Vamos lá. Pronto, galera. Vamos completar aqui a nossa missão de dançar na beira da praia. Vamos dançar o Nana. Nana Nana. Nana Nana. Completando mais um desafio de Fortnite. Show de bola. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, se ele te ajudou. Cara, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com os amigos aí. Pô, manda no grupo do WhatsApp, galera. Manda aí. Valeu. Agradeço a audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. E a vida aqui vai melhorar. E a vida aqui vai melhorar. E a vida aqui vai melhorar.